A época mais doce do ano chegou. A Páscoa é o momento ideal para trocar chocolates, abrir mão da dieta e aproveitar as maravilhas do cacau. Nossa dica de hoje começa com as delícias especiais feitas pela Sam. Ela é uma confeiteira de mão cheia e adora criar doces diferentes. Além das sobremesas em taças, bolos e tortas que atraem pessoas do centro de Teresópolis até a loja, localizada em Motas, a Sam preparou uma produção especial para essa Páscoa. Os ovos de colher super recheados, com diversos tamanhos e sabores. Além do recheio, ela capricha nas coberturas com Nutella e chocolates das principais marcas. Outra opção são as caixas personalizadas. Caixa com kit infantil para confeitar e o famoso buquê de bombom, perfeito para presentear. Para conferir, acesse o Instagram Trufados da Sam. O Trufados da Sam fará entrega especial de Páscoa. Então não perca tempo e faça suas encomendas através do WhatsApp 981656680. São chocolates artesanais com sabores incríveis para você aproveitar a sua Páscoa. Tchau! 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 Tchau!